Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os micro e os nanossatélites, pequenos dispositivos orbitais que prometem revolucionar a guerra no espaço. Música Quando falamos em lançamentos orbitais, pensamos logo em grandes e pesados satélites, como gigantescos satélites de GPS, com cada um podendo pesar mais de uma tonelada e meia. Mas muitos se esquecem de uma categoria que está crescendo de ano para ano, os chamados pequenos satélites, divididos em subcategorias como os micro, os nano e até mesmo os pico e fento satélites. Dispositivos que podem pesar de 50 kg a até menos de 100 gramas. E que apesar de pequenos e muito compactos, oferecem muitas vantagens face aos seus primos maiores. Com a principal delas sendo o custo, tanto de projeto, de construção, como também de lançamento. Com dezenas ou até mesmo centenas, podendo ser acomodados no compartimento de carga de grandes foguetes, aproveitando inclusive os pequenos espaços livres em lançamentos de cargas maiores. E também graças ao baixo custo, podem ser usados como plataforma de teste, experimentando e aprimorando o uso de novas tecnologias que serão mais tarde usadas em satélites maiores e mais caros. Nessa categoria de satélites estão chamados CubeSat, autênticos cubos com uma dimensão de 10 por 10 por 10 centímetros e uma massa de 1.300 gramas ou valores múltiplos disso. Como são pequenos, leves e facilmente encaixáveis, costumam ser lançados como carga secundária nos grandes lançamentos, ou diretamente a partir da Estação Espacial Internacional, transportados até lá por cargueiros espaciais. Graças a isso, os lançamentos são relativamente baratos, com o preço por satélite oscilando a volta dos 100 mil dólares. Muitas empresas no mundo atuam nesse segmento, inclusive no Brasil, como é o caso da Vesat Space Program, uma empresa fundada e presidida por Vinícius Mendes, sediada na cidade de São Paulo, com uma equipe dedicada nesse momento ao desenvolvimento de um CubeSat para a realização de transmissões de sinal por radiofrequência. Um outro objetivo da Vesat bastante ambicioso é projetar e construir o primeiro foguete reutilizável do Brasil. E como era de se esperar, todas essas vantagens dos micro e nano satélites atraíram as atenções dos militares, com esses dispositivos podendo ser muito úteis em missões de observação e de comunicação. Um exemplo dessa aplicação ocorreu recentemente com o lançamento do foguete Electron pela HocktLab no dia 29 de março, transportando o satélite R3D2 da DARPA à Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas de Defesa dos Estados Unidos. Como uma das maiores limitações dos micro e nano satélites é a sua pouca potência elétrica, é difícil para esses dispositivos manterem um sinal forte e constante com estações em terra. E por isso, a missão do R3D2 é testar a instalação no espaço de grandes antenas refletoras de sinal, uma espécie de repetidor e amplificador do sinal emitido por enxames de micro e nano satélites militares em órbita. Se essa experiência der certo, os militares poderão lançar dezenas ou mesmo centenas de pequenos satélites de imagem e de comunicações, que usarão essas grandes antenas como uma espécie de espelho para refletir o seu fraco sinal de rádio para os soldados no terreno. A grande vantagem dessa solução é que micro e nano satélites são muito mais fáceis de serem lançados ao espaço, no tempo em que os militares levam para projetar, construir e lançar um único grande satélite de comunicações e de imagens, dezenas ou até mesmo centenas de nano satélites podem ser projetados, construídos e lançados, criando uma autêntica constelação de pequenos dispositivos em órbita, aumentando muito a cobertura planetária do sinal. O lançamento bem sucedido do Electron da HocktLab representou um marco importante na área dos micro e nano satélites militares. E se você quer conhecer mais detalhes sobre esse foguete e dos responsáveis pelo lançamento, assistam esse vídeo feito pela Ned Oliveira. Deixem o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal, pois vale muita pena. O link do vídeo da Ned está aqui na descrição. Essa tecnologia poderá também abrir caminho para o surgimento de pequenos satélites quase descartáveis, feitos especificamente para um tipo de missão ou para operar apenas durante uma campanha ou operação militar. Equipamentos muito mais baratos e fáceis de serem lançados em órbita, agilizando muito o uso do espaço como um meio de suporte para as tropas em terra. A loja do canal está cheia de novidades fantásticas. Todos os meses encontrarão novas camisetas, canecas, posters, miniaturas e estampas incríveis. Tudo de excelente qualidade e a preços especiais. Aproveite as promoções e de quebra, você estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal